Os melhores lançamentos de funk o tempo inteiro Segura que é o Ferribeiro Foi lá no baile que ela dançou E quando você se soltou Foi lá no baile que aconteceu Ela falou e me chamou Chamou, 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 chamou 다양한 queни a core друг a Scerar Em seguida E me invecia Esso, não pode Um dia Um dia Então se cockou Mora troca Devemos Seiten Fácil Em vemos Devemos Super Fácil chamou Latin Celete 006 Ad Pu O vizinho que vai mandar É pra te obedecer O vizinho que vai mandar É pra te obedecer O vizinho que vai mandar É pra te obedecer Bota a mão que é do céu Estou pensando em você Be e e e E e e é E e e éНА Boa noite no chuleste Só que Eu não tenho Era pra botar Tchau, 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 tchau E aí, e aí, e aí, e aí, e aí E aí E aí E aí Pra tudo, vai dar maldade, furta por um sapatinho Dá um grita aí bem alto, tem um cheiro e se ilumina Tem um barco mais alto, a turma não é tão forte Deixa a bala bem alto, tem uma na zona leste O seu barco mais alto, já vai representando O funk tá pesado, no Brasil tá encerrando Vem aqui mandando, quem dá pra ir baixando Eu pego o celular, bagulho, e vai colocando Lá no teu Facebook, me escutei no seu lugar Dá um grita aí bem alto, tem escutar minhas ruas Foi lá no barco mais alto, foi lá no barco mais alto Foi lá no barco mais alto, foi lá no barco mais alto Foi lá no barco mais alto, ela parou e me chamou Tem um barco mais alto, foi lá no 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 barco mais alto, Apanha no chão, a marabana no chão Quem é uma mulher que vai poder obedecer? Vem, vem, vem 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 Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem